Bem-vindos ao canal Incrível Saber. O mundo evolui a passos largos. E vivemos um momento único na história em que presenciamos grandes revoluções tecnológicas. Basta ver o quanto que evoluiu o telefone nos últimos anos. Hoje, iremos falar de 5 invenções que mostram que já estamos vivendo hoje o futuro que, algum tempo atrás, imaginávamos tão distante. Vamos lá! A mala automática. Não precisamos mais nos preocupar em carregar nossa mala quando viajarmos. Ela nos acompanhará como se fosse um obediente cachorrinho. Anda de pé, deitada e alcança a velocidade de 10 km. Muito legal! Drone inteligente. A DJI lançou o drone Mavic Pro que surpreende. Além de filmar com excelente qualidade, ele é dobrável para facilitar o transporte. Tem inteligência para, durante o voo, evitar colisão com postes, árvores e outros objetos. Não permitirá que o operador faça bobagem no controle. O drone segue sozinho a pessoa que está sendo filmada. Obedece aos gestos da pessoa que está sendo filmada. Tem boa autonomia, alcance e velocidade. Gostaríamos de ter um desses para fazer uns vídeos bem legais para o canal É Incrível Saber. Escudo de Drone. Cercas e muros não impedem a entrada de drones em qualquer lugar. E sua capacidade de filmar faz dele um excelente espião. Com esta arma tecnológica, o drone é forçado a pousar e é apreendido pelos seguranças. Essa arma nos faz lembrar o raio-trator dos primeiros filmes de guerra nas estrelas. É a ficção se tornando realidade. Almofada flutuante. É isso mesmo. Que tal sentar em uma almofada flutuante? Penso que deve ser bem legal para aqueles que gostam de meditar. Parece ou não um mundo de ficção? Mas é de verdade. O link está no campo de descrição para quem quiser apoiar o projeto e comprar o brinquedinho. O tradutor pessoal. Tal viajar para diferentes partes do planeta e ter um fone de ouvido que traduz tudo para sua língua, é o que promete esse dispositivo. Traduzindo em tempo real, 37 diferentes línguas para você. Parece até a descrição de uma página do livro Guia do Mochileiro das Galáxias. É a tecnologia rompendo as barreiras e aproximando as pessoas. E por falar em aproximar as pessoas, a tecnologia vem nos surpreendendo com suas diferentes formas de conectividade pela internet. Facebook, Google+, Twitter e muitas outras redes sociais ampliam nossos horizontes de comunicação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas cuidado. Muitos fazem apenas isso e pouco a pouco vão se distanciando das pessoas do mundo real e ficando apenas no digital. Cuidado. As teclas, às vezes, são muito frias e injustas. Nada substitui um aperto de mão. Um forte abraço. Encontros descontraídos com amigos. E curtir doces momentos com a família. Abrace, sim, o mundo digital. Ele é muito bom. Mas não deixe jamais de ser um eterno apaixonado pela vida real. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau.